Homeschooling é um método de ensino que funciona em diversos países e oferece aos pais a possibilidade de educar seus filhos na própria casa, sem ter a necessidade de matriculá-los em uma escola de ensino regular. A professora do curso de Direito, Alessandra Baião, elaborou um exercício para os alunos discutirem o assunto. Segundo a professora, no Brasil ainda não se tem uma norma sobre o assunto. Hoje a gente não tem uma norma específica sobre o tema. O que abre o debate, é isso que a gente vai fazer na noite de hoje, tentando estudar um pouco da característica constitucional que poderia abrir possibilidades de legalização desse estudo em casa ou não. Então depende de uma hermenêutica constitucional, de um estudo interpretativo. A ideia de abranger o assunto, segundo a professora, é pelo fato de que no Brasil não existe uma norma específica sobre o homeschooling. De acordo com a professora, algumas ações já foram encaminhadas ao STF, porém foram barradas. O que a gente sabe hoje é que existem muitas ações que já chegaram ao STF e que essas ações foram suspensas, estão temporariamente suspensas, para que a causa seja melhor avaliada. Há um temor de que haja prejuízo para as crianças e os adolescentes de alguma forma. Nas questões de socialização, nas questões do abandono intelectual, tudo isso precisa ser verificado e o Ministério Público faz uma forte intervenção porque é o guardião dos menores e dos incapazes. O juiz auxiliar da comarca de Caratinga, Anderson Fábio Nogueira Alves, foi convidado para participar deste evento. Anderson Fábio apontou algumas barreiras que o país deve romper para que o método de estudo possa se tornar bem sucedido. O homeschooling é uma modalidade de ensino que ele necessita de certos requisitos tecnológicos, digamos assim. Então você precisa de ter uma internet boa para você ter acesso à informação que normalmente você teria em centros acadêmicos e no homeschooling você precisaria basicamente da internet. Como o Brasil é um país muito grande e com muitas diferenças, a implantação do homeschooling acaba sendo muito difícil em locais em que esse tipo de tecnologia não está tão disponível para a população. Mas ele é muito factível e muito possível de ser desenvolvido e alcançar os resultados que ele se propõe dentro da perspectiva de que as pessoas buscam o conhecimento e o conhecimento está disponível para elas aonde quer que elas o procurem. Segundo a professora, o homeschooling pode ser um avanço na educação brasileira. Porém, alguns fatores deverão ser analisados com cautela. A gente olha com cautela o tema em razão das condições socioeconômicas do país e por isso os estudantes trarão argumentos de ciências políticas para fundamentar essa discussão. Seria um avanço, mas há que se olhar com cautela porque nem todos terão condição, nem todos poderão praticar e o que a gente quer é tentar encontrar um caminho melhor para que haja possibilidade de respeito à autonomia da vontade dos pais e das crianças. Lembrando que também compete ao Estado o dever de educar, de fornecer educação a essas crianças e adolescentes.